Pronto, chegamos em casa. Passei lá no BH, né, que eu falei pra vocês, que era bem, é na marginal da BR. Aí peguei lá margarina, o biscoito não tinha, vocês acreditam? Como que chama ali? Nem lembro agora o nome. Pitstop, só que ele é recheado, tem com presunto, tem com misto quente, enfim. Só que não tinha, gente, vocês acreditam? Nem no supermercado. Aí acabou que não compramos também, né, comprar só pra falar que comprou biscoito, aí não come e joga fora. Mas enfim, agora vamos tirar tudo, coloquei o carro aqui do lado, vamos tirar tudo, colocar pra cá, pra poder, aí eu vou mostrar tudo pra vocês e higienizar, guardar na dispensa. Só que antes, acho que eu vou pegar, nós compramos duas lasanhas lá, acho que eu vou colocar lasanha no forno pra esquentar e vou fazer um arrozinho, porque já são quase três horas da tarde, aí a gente já almoça, né, o marido tinha saído de manhã pra ir fazer um serviço ali em venda nova, não voltou até agora, né, porque também já tá quase chegando. Mas enfim, vou fazer um arrozinho fresco, esquentar essas lasanhas, a gente almoça e aí sim, né, todo aquele negócio de higienizar tudo e colocar na dispensa. Comentem aqui se vocês ainda estão higienizando. Eu prefiro, por quê? Eu acho que a gente pecou muito também nesse negócio, né, que às vezes nem sempre a gente higienizava as coisas quando a gente trazia do supermercado na pandemia. Vocês também eram assim? Às vezes higienizava, às vezes não, às vezes já trazia e guardava direto. Mas aí a gente já acostumou a fazer isso, eu acho que é melhor segurar, né, manter esse costume, chegar dos lugares, higienizar as coisas e guardar. Porque a gente, se você olhar, realmente a gente não sabe de onde veio, né, por onde aquelas coisas que chegam na sua casa, por onde elas passaram, tiveram que passar antes de chegar, né. Então, eu acho que eu prefiro continuar higienizando. Então, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer isso. Bom, aqui, olha, coloquei, coloquei as duas, gente, por quê? Acho que tem até um restinho de carne, mas nem feijão não tem, vocês acreditam? Porque tinha acabado o feijão carioquinha, tinha feijão preto, mas eu não quis colocar pra cozinhar, né? Olha, vai só de arroz mesmo, arroz e lasanha hoje. Quem quiser também pode pegar a sobrinha de carne, né? Ó, peguei essa aqui, que é bolognesa e uma, quatro queijos. Coloquei tudo lá pra esquentar, né, coloquei lá no forno. E aqui já tô refogando o arroz, ó, esperando a água esquentar ali. Torrar o arroz. Vamos refogar. Enquanto isso, Rian tá lá, ó, colocando tudo em cima da mesa pra eu compartilhar depois com vocês, né, no detalhe. Aí, Rian, achei de graça pra pegar. Nós compramos esse da Little Spike, que fala assim que é pra limpar o dente, né? Como eu fico imaginando, o menino lá que dá o banho, ele fala que pode levar escova, né? Que ele escova o dente, mas fala, ah, não escova não, do Spike, acho bem difícil. Ele conseguiu escovar, gente, porque esse bichinho pra tomar remédio, se eu tiver que dar, assim, direto na boca dele, ah, pensa no sacrifício, isso vira um leão, um leãozinho. Aí, esse daí, diz que é pra, tem até, é calço, Rian, negócio assim, né, calço, sei lá. Aí, fala que é pra, né, ajudar, ó, na higienização do pet. Ó lá, tem isso daqui, ó, tá vendo? Aí, falei, eu, Rian, vamos levar pra ele, que aí, né, não precisa, porque imagina, ele não deixa, gente, nada que tem que ir. Ficar fociando numa boca, gente, não pode ficar que ele dá as coisas com gosto. É, aí, eu pôs pra ele, custou, mas agora, ó, pegou já um pedacinho, ó. Tá gostoso? Deixa eu ver o cheiro, deixa eu ver o cheiro. Agora, ele não vai nem deixar eu pegar de volta. Gostoso? Ele é assim, gente, ó. Até que o cheiro nem é tão ruim, né, Rian? E também parece? É bom. É, mas ele desfaz, ó lá. Não é tipo aqueles que é duro, que aí engole. Parecendo que tá engolindo osso, ó, né, não, tá vendo? É tipo um emborrachadinho, né, pra ele ficar mastigando mais tempo. Bom, já vou começar, ó. Compramos, assim, a caixa fechada mesmo de leite. Por quê? Prefiro, né? Da outra vez eu comprei, nem lembro quando foi. Tá acabando agora. O último tá na geladeira. Aqui tem um frango, ó. Peguei só um frango congelado e não comprei muita coisa. Assim, é, coisas de hortifruti, é, carne, essas coisas. Basicamente, quase nada, gente. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu peguei. Então, assim, olha. E aí, espalhou tudo aqui. Aqui em cima do banco também. Não peguei praticamente nada de material de limpeza. Então, assim, eu achei que ficou caro. Não ficou barato. Porque, né, vou mostrar agora pra vocês verem que, como eu disse, né, no vlog do mercado, eu nem mostrei no detalhe tudo. Mas, vou começar por aqui, ó. Peguei esse pano de chão, ó. Tá vendo? Ele já é assim, gente, ó. Não é o alvejado. Às vezes vocês falam, ah, pano de chão já tá todo sujo. Mas, tem jeito, né? Pano de chão vai encardindo, mesmo quando é o alvejado. Agora, aqui, peguei, ó. Pasta de dente, três. Sabonete. São três, seis, sete. Peguei aqui também um negócio de bombril. Isso aqui é cola, ó. Cola instantânea. Esse pegue aqui. Com três escova de dente, sei lá. Peg, pague, peque, sei lá com o que fala, pronuncia, né? Comprei essas buchas aqui, ó. Quatro. Esponjas de um lado verde e outro amarelo. Mas, é Scott, Scott Bryan. Aqui, peguei o alvo e o veja. Porque o alvo é mais suave e o veja mais forte, né? Pra limpar aquelas coisas que tá mais sujo, mais engordurada. Aí, ó. Um shampoo desse daqui da Clear. Limpeza diária. Peguei também esse aqui, ó. Um panetone. Aqui em cima do banco. Vou deixar aqui mesmo. Peguei esse amaciante da Uau também, que é cheirosíssimo. E esse desinfetante. Desinfetante de lavanda, ó. Da Batuta. Peguei esse óleo aqui, que é óleo de amêndoas. Shampoo. Aqui são três, ó. Era esse da seda aqui. Com três shampoos. Acho que tava vinte e pouquinho. Um negócio assim de vela. Papel alumínio. Aqui a massa de pastel. Ó. De rolo, tá vendo? Peguei assim. Peguei esse pacotão também de linguiça defumada. E refrigerante nós pegamos esse aqui. De um litro assim, que foi esse. Ó. 70 anos da Maticouro. Tá comemorando. Aí pra cá. Vamos voltar aqui. Peguei farinha de rosca. Açúcar eu peguei duas. A outra tá ali, ó. Que a gente colocou negócio congelado em cima dela. Molhou um pouquinho. Vamos ver se vai secar. Peguei dois pacotes de açúcar de cinco quilos. Dois arroz. Tia Ju. Quatro pacotes de feijão assim, ó. Carioca. Esse aqui é palito de dente. De madeira, sabe? Aí nós pegamos chá, ó. Um é pra noite e o outro pro dia. De manhã você toma pra dar aquela animada. E à noite pra dar uma relaxada, né? E aqui, alguns bolinhos assim, ó. Desse. Da Balduco. Aí aqui tem um vinagre. Quatro litros de óleo. Só uma massa de broa de fubá que eu peguei. Um pão de forma. Esses três aqui, ó. Três. Monster. É Monster, Rian? E três. Latas de milho. Milho verde. Uma batata palha. Farinha de mandioca. Torrada. Duas farofinhas assim, ó. York. A bolachinha Mabel. Quatro creme de leite. Peguei esse aqui da Semil. De biscoito. Nós pegamos, né? Essas rosquinhas. E esses dois aqui só. Um cooker. E um biscoitinho desse aqui, maisena. Pãozinho, né? Bisnaguinha. Macarrão. Um espaguete. Um parafuso. E aqui um leite fermentado. E esses iogurtes aqui, ó. Esse temperinho da chimichurri, né? Vou virar lá no pote daqui a pouco. Quatro. É, molho de tomate. Peguei dois da pomarola. E peguei dois desse aqui. Para experimentar, né? Que a gente fica apegado à marca. Então, não é legal. Peguei duas farinhas de trigo. É, massa. Essa aqui, de tapioca. É, queijo de... Queijo ralado. Que é queijo parmesão ralado. E esse aqui, ó. É leite de coco. Tradicional. Aí pegamos gelatina, ó. Seis gelatinas. É... Como que chama esse? Ketchup. Dois ketchup. Esses molhinhos aqui, ó. De pimenta. Pimenta com alho. É bom, né? Para pôr. A gente gosta até na comida. Peguei esse aqui. Mais pelo sabor também. E aqui... É... Peguei... Esse leite de coco aqui, olha. Dessa marca. Ele é aquele que é... É... Tá até derretendo. Mas ele é... É... Em pasta. Sei lá. Não é líquido. Tá derretendo. Por causa do calor. Azeitonas. Fatiadas, né? Sem caroço já. Ah, peguei esse aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui. Ó. Esse arroz arbóreo. É para fazer risoto. Um dia quando eu fizer. Vou ver ainda de que. Vou providenciar, né? Vou fazer. Eu mostro para vocês. Adoro, gente. Muito bom. Mas só que... Eu, às vezes, nem lembro, né? De comprar. Para fazer. E aqui peguei também. Esse aqui, ó. Coração. E... A sambiquira. Achei. Acho que foi lá no... Foi lá no atacadão mesmo. Essa sambiquira. Aqui pegamos também. É... Sucos, olha. Quatro. Desse da Bela Ixa. Papel. Toalha. Dois negócios de sal. Três maioneses. Dessa daqui, ó. Realmas. E só peguei um pó de café. Porque tem, né? Um ali ainda fechado. Então, peguei só esse. Extra forte. É... Uma margarina. Pegamos álcool também. Álcool 70. Aqui. Peguei esse pedaço de mussarela. Tava... Vinte e nove e pouco. Lá no BH. Peguei. Pegamos salsicha também. Amidoim torrado e moído. Peguei essa abóbora. Faz tempão que eu não faço, né? Nessa abóbora aqui. Peguei esse pedaço pra preparar. E... Esse daqui, ó. É... De coquinha. Acho que basicamente... Foi isso, né? As lasanhas que eu já coloquei lá no... No forno. Ó o ventinho. E aí esse aqui... O açúcar. Acho que já tá bom. Vou tirar daqui. O sol também já tá acabando ali. Senão vai derreter o açúcar, né? Aí... Ah, que também veio, ó. Esse pra cá. Foi um pedaço assim também de presunto. E... Esse é o bacon, ó. Pedaço também que eu falei pra vocês, né? Peguei um pedaço de bacon. E aqui o arroz. Já tá na hora de desligar a panela. Deixa eu mexer ele aqui. Já vou só fechar e desligar. Que aí... Só no bafo termina de cozinhar. Bom. Já vou mostrar aqui pra vocês os valores, gente. Olha. No atacadão... Foi esse valor aqui. 831,80. Tá vendo? Aí eu falei pra vocês que eu passei no BH também, né? No BH... Foi esse aqui, ó. Pera aí. Focar. Foca, meu filho. Olha lá. 121,61. Então, foi um total de... 800, 900... Quase mil reais. Caramba. Quase mil conto, né? Isso sem falar como eu falei pra vocês, né? Não comprei carne. Não comprei nada de hortifruti. Refrigerante também praticamente nada, né? Porque eu peguei um refrigerante só. Não peguei nada assim pra falar... Bom, exuberante. Supérfluo, né? Fora do comum. Acho que não, né? Nem material de limpeza não tinha tanto assim. Não peguei sabão. Não peguei sabão de barra. Caramba. Não achei barato, gente. Achei caro. Aliás, também... Onde que ia achar alguma coisa barata mais, né? Acabou. Já era. Agora, ir ao supermercado, a gente tem que reservar já um valor significativo, né? Mas tá bom. Eu não gosto de reclamar porque, né? O importante, eu falo sempre, é Deus nos dar força, coragem pra trabalhar, pra ganhar, né? Nosso dinheirinho pra gente sobreviver. Porque é nosso por nós mesmos, nesse país nosso, viu? Meu Deus. Hoje eu estou chocada porque, como vocês viram, né? Não comprei nada assim de... Diferentão, vamos dizer assim. Mas tá bom. Graças a Deus, sempre, né? Que Deus abençoe sempre a mesa de vocês, a compra do mês, né? Que vocês também possam, sempre que precisar, ir ao supermercado pra fazer as comprinhas pra alimentar a família de vocês, tá bom? Muito obrigada de todo o meu coração pelo carinho de vocês, por vocês falarem sempre Malu, Deus abençoe a sua dispensa. Deus abençoe a sua também. Tá bom? Que dê sempre força, coragem, né? Pra trabalhar, pra ganhar nosso dinheirinho, pra nós comprar nossa comida. Aqui, eu já até higienizei esse, ó. Joguei esse aqui. Da Miluano. Que mata 99,9% de germes e bactérias. Já joguei nesses aqui, já vou colocar lá na geladeira. Porque a lasanha segue aqui, ó. Já deve tá quase pronta, porque eu coloquei ela com plástico e tudo, que eu tirava o plástico. Mas eu vi que é bom colocar com esse plástico que vem, ó. Ajuda ela a esquentar sem ressecar, né? E esquenta mais rápido. Já vou até tirar uma pra ver se tá boa. Porque o arroz já ficou pronto. Já desliguei. E ó, tá prontinho já. Comer, porque todas estamos com fome, né? Meu marido não chegou ainda. E ó, tá prontinho já. Bom, já almoçamos. O marido chegou também. Aí, esquentamos, né? Ó, o restinho de carne. Tá até aqui que tá quente ainda, pra levar pra pôr na geladeira. Aí, já almoçamos. Nossa lasanha com arroz. Todo mundo já comeu. Agora aqui, esses todos limpos, ó. Só fica assim por cima. Eu pego um papelzinho de toalha, né? Se não tiver 100% seco. Ou passando só em cima mesmo, porque eu lavei tudo. Coloquei aqui antes do almoço. Então, já tá bem escorridinho. Agora, eu vou tacar ali, ó. Vou pegar o álcool. Vou jogar álcool em todos esses. E já vou trazer pra guardar aqui a dispensa. Primeiro, eu vou tirar. Vou jogar lá o álcool, né? Enquanto eu... Eita! Cancela. Tudo rangindo. Vou jogar o álcool lá. Vou deixar quieto. Vou vir aqui e tirar todos esses aqui, ó. Vou passar um pano com álcool. E depois, vou colocar os novos, né? As coisas que eu comprei hoje. Depois, coloco essas que já estavam. Então... Vou jogar o álcool lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí pega o outro. Aí eu vou tentar encaixar aqui embaixo. Porque ficou ali em cima. Mas se cair aberto derrama, né? Mas ficou bem tumultuadinho aqui esse lado. Agora pra cá. O panetone deixei aqui. Deixei essa sobra de pão também. Deixar aqui pra cima. Pra comer. Porque senão fica perdido lá na dispensa, né? O panetone também. Comer porque senão mofa. Então já deixei aqui pra ficar à vista mesmo. Pra chamar atenção. Pra não ficar lá embaixo. Esse aqui é o timitú. Eu vou virar lá no pote, ó. Daqui a pouco. Já deixei esse feijão pra fora. Pra eu não esquecer. Que eu tenho que cozinhar feijão. Ah, é. Ainda ficou esses aqui, ó. Vou pular também. Os molhinhos de pimenta. E esse aqui eu vou colocar ali dentro. Porque na geladeira tem umas sobras. Então esperar acabar. Pra pôr, né? Pra gelar. E basicamente é isso. Tava tirando ali o lixinho. Vou acabar de tirar. Pra lá a loucinha toda limpa, ó. Só mente o fogão. Que não tá limpa. Essa panela tá limpa. Porque ficou muito mutuada lá. E ela é pesada. Coloquei aqui. O fogão já tava sujo, né? Tem que só que dar uma limpada nesse fogão. Aí é um materialzinho de limpeza também. Que não é muito. Ficou aqui, ó. Já é noite, olha. Vou guardar. Vou pegar algumas coisas agora. O que fica aí é que eu coloco lá embaixo. Amanhã eu guardo. Não tem problema. Agora pra ali. Olha só. Tacaram fogo. Ah, tem até um carro lá. Não sei se é de bombeiros, olha. Acho que não dá pra vocês verem, né? Tacaram fogo por ali. Que tá, gente. Tá até melhorando. Provavelmente é. Porque abaixou um pouco o fogo. Parece que perderam o controle, sabe? Do fogo. Tava feia a coisa. Agora eu tô vendo um carro com os negócios ligados. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês num zoom. Ah, não sei se dá pra vocês verem. Bem aqui, assim, ó. Um carro com... Tipo carro de bombeiro, de polícia, parado ali. Tá vendo? Uma luzinha parada. Com o zoom fica tremendo a imagem. Porque esse povo coloca fogo e perdem o controle, né? Ó. Deve que chegou pra apagar mesmo. Porque... Sem contar a fumaça que tomou tudo pra cá. E ali... Olha, uma lua linda ali, olha. Vê se vocês conseguem identificar. Acabei de ver. Lua nova. A imagem não fica muito boa, gente. Com o zoom. Tirar um tiquinho. Aqui, olha. Uma lua. Bem fininha. Agora eu vou colocar esse carro também lá pra baixo. Porque ele tá aberto. Tava podre de fumaça. Ah, é o corpo de bombeiro mesmo. Agora deu pra identificar. Eles tão saindo. Aí deu pra identificar o carro. Vou botar esse carro lá na garagem pra tirar daqui da rampa. Porque ele fica fazendo uns barulhos, sabe? Parecendo que tá descendo. Toda hora. Então, melhor colocar lá na garagem que é reto. Bom dia, gente. Outro dia por aqui, né? Vou até ficar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o vento, né? Ventando. Tempinho meio assim que arrancou. Ontem, depois que eu terminei ali de... Acho que eu mostrei pra vocês a última vez ali. As compras, né? Guardei o carro lá embaixo. Na garagem. E pronto. Não fiz mais nada. De bater perna no supermercado, né? Cansa, né? É gratificante demais. Óbvio, né? A gente poder ir comprar a nossa comidinha. Mas também é cansativo. Mas... Já levantei bem mais cedo. Aí tava fazendo outras coisinhas assim. Resolvendo algumas coisas ali no computador. Deixando adiantado, né? Agora, Ria e pai dele saíram pra fazer serviço fora hoje. Agora eu vou continuar aqui com vocês. Olha o tempinho como que tá. Tá assim. Vento. E aí tá meio carrancudo. Tá vendo? Uma hora abre um sol. Que você fala... Vixe. Aí do nada vem umas nuvens. E olha só. Aí tá assim. Dizem que ia vir uma frente fria, né? Mas até agora frio. O frio não tá não. O ventinho tá fresco, mas... Não chega a tá frio não. Ontem deixei todos esses aqui. Ainda vou colocar, né? Tudo no... Seu devido lugar. Agora pra cá. Eu já escolhi um feijão. Catei. Catei um feijão. Deixei de molho aqui, olha. Agora eu vou colocar ele pra cozinhar. Vou dar uma geral nesse fogão. Porque de hoje ele não passa. Já vou limpar agora. Antes mesmo do almoço. Porque já há dois dias que eu falo que vou limpar ele. E não limpo. É a situação. Tá muito feia. Por aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Pra cozinhar. Coloquei uma água. Parece que é ferver, né? Aqui na chaleira. Eu já coloco aqui. Adianta. Expediente. A chaleira ferve mais rápido. Até a panela. Aí. Agora eu vou jogar um pouco de... Um pouco de colorau. Sempre jogo, gente. Mesmo não ser... Esse feijão, por exemplo, é novo. É uma outra marca que eu comprei ontem. Porém. Eu já coloco. Antes a gente comprava com esse feijão. Tava ficando branquelo. Feio, né? Tudo assim. Sem... Sem cor. Aí eu geralmente na hora que eu vou colocar agora. Independente. Eu jogo uma colherzinha de colorau. Aqui na água mesmo. Ajuda pra ficar com uma corzinha bem bonita. Acho que eu vou pôr mais um pouquinho de água. Essa panela, ela não perde tanta água assim. Não seca nem muito. Mas pra segurança, eu prefiro colocar um pouquinho a mais. Nunca queimei nada nela. Ela é uma panela que... Ela cozinha com pouca água. Vamos dizer assim. Pronto. Agora só... Olha aqui quanto tempo eu vou colocar feijão. Eu geralmente deixo uma hora. Deixo... Já programo pra uma hora. A hora que eu tiro, já tenho certeza que tá cozido. Às vezes costuma os grãozinhos de cima assim. Não tá 100%. Mas eu dou uma misturada nele. Deixo aqui no barco. Acabo de cozinhar. Pronto. Pronto. Pronto, gente, ó Fogão limpíssimo Ó, lavei tudo aqui, a loucinha Essa aqui Tá limpa também Ah, só não lavei a panela de arroz Vou tirar agora, vou lavar Aliás, já vou usar, né, pra preparar O almoço Ó, tá quase finalizando já aqui O cozimento do feijão Pra cá, olha Eu já passei um pano Tinha até tirado o spike dali Guardei tudo ali, que dali é lixo Vou acabar depois do almoço, eu tiro o lixo da cozinha Põe tudo junto, que eu desço e coloco lá embaixo Né, esses negocinhos eu sempre deixo por aqui Que é desinfetante Aquele detergente, inclusive, vou virar ali no Dispenser, né, de detergente Pra, sabe, a hora que eu vou usar Aqui tá aqui na mão, digamos assim Aquele saco eu vou pôr ele de molho um pouquinho Pra ficar mais macio Que eu deixo ele pra limpar a casa E agora esse aqui eu deixo pra limpar aqui fora E segue ali meu quadro Vou ver se amanhã eu desço lá no centrinho Pra levar Esses pessoas que não tem, sabe Compromisso, né Combinar as coisas que a gente não cumpre Tá até uma raiva, mas Fazer o que, né Até tinha tirado o spike dali Por quê? Gente, vocês não estão entendendo Olha ali Ah, aquele ali tava aqui em cima, vocês acreditam? Na verdade tava dentro do lixo Meu lixo tá derramando, olha lá Aquele, aquele, vou ter que sair agora pra catar Coloquei aqui em cima Aí o vento tá batendo com tanta força Jogou meu lixo pra fora, ó Tem lixo voando lá fora Porque tá uma ventania Que vocês não estão entendendo Aí eu tinha até colocado o spike pra dentro Porque minha mãe falava Ah, essa ventania assim nesse tempo seco Traz, né, vírus, doença Vem no ar Eu sei lá, fico cismada, né Essas coisas que as pessoas de antigamente falavam A gente fica na cabeça Mas realmente, né Uma ventania Sem graça, sabe Só poeira Passei um paninho aqui no chão Por quê? Tava andando, sentindo a terra no pé Sabe? Tanto empoeirado aqui tava Aí aproveitei, limpei aqui também a mesa Tirei pó De tudo Tirei dali também, ó Daquele móvelzinho Ali é álcool Eu deixo sempre a mão Inclusive tem outro que tá com spray Vou guardar um daqueles ali Que um tá fechado Tem outro que tá com uma sobra Vou pôr ali É spray, né, de álcool Porque, nosso Deus Tá muito ventania Muito seco, sabe Não dá pra vocês verem Ou dá Bem aqui, assim, ó Olha lá É terra no ar, tá vendo? Nossa, você tá doido Aí deixei as janelas Lá do meu quarto Que é onde entra mais vento Deixei tudo fechado Porque Deus é mais A gente limpa, limpa Aí na hora que a gente entra no chão Pode escrever De tanto pó Muito seco, né Como é que tem aqui Na cidade de vocês Acho que lá pro lado do sul Tá chovendo bastante agora, né Até vou pôr a mão assim Pra ver se o vento Vai menos aqui na câmera No áudio Mas Eu acho que lá pro lado do sul Tá chovendo mais agora, né Santa Catarina Rio Grande do Sul Que quando tava seco por aqui Chovendo muito por aqui Lá tava seco Mas graças a Deus, né Tem que ir mesmo Pra todos os estados Todo mundo precisa, né E É isso, mas tá bom Vamos ver Que dia que Vai chegar uma chuvinha aqui Pra apagar um pouco do pó Pra nós O nariz fica até seco Assim, sabe Quando você vai respirar De tanta poeira Que fica no ar E é isso, gente Já vou até finalizar com vocês Esse vídeo por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado aqui comigo Tanto a compra do mês Até hoje No vídeo de hoje Que eu coloquei primeira e segunda parte No mercado E depois guardando tudo E É isso, gente No mais Fiquem com Deus Deus abençoe a cada um de vocês Sempre Muito obrigada pelo carinho de vocês Muito obrigada pela companhia E até o próximo vídeo Tchau